Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli Jovens E hoje galera, trago pra vocês os jogos mais aguardados de 2019 Esse ano aqui de 2018, mano, teve muitos jogaços, hein cara Vocês estão ligados que esse ano foi muito bom em questão de lançamento de bons jogos Mas você pode acreditar, mano, 2019 promete ainda mais Nesse vídeo, você vai ficar antenado sobre as maiores promessas do próximo ano Então se acomoda aí e fica ligado, porque o vídeo só tá começando Pra começar naquele pique, a gente vai falar de Days Gone Man Game que traz uma mecânica muito parecida com The Last of Us Mas pelo que parece, né, com muito mais infectado do que a gente imaginava Em Days Gone a gente vai controlar Deacon, que ele é um caçador de recompensas, pessoal E o jogo vai acontecer dois anos após uma pandemia global Que já matou quase todo mundo, mano Mas transformou milhões de outras pessoas, né, no que os sobreviventes chamam de Freakers Criaturas selvagens aí, né, que são assim mais parecidas com um animal do que humanos Mas eles são muito vivos, mano, e de rápida evolução O universo de Days Gone, galera, é completamente brutal, mano Afinal de contas, praticamente todos tá lutando pra sobreviver se a gente for ver, né, mano Então não vai ser só os infectados que vai dar trabalho pra gente Days Gone já foi adiado algumas vezes, né Mas finalmente tem data de lançamento planejada Pro dia 26 de abril de 2019, até onde eu sei E esse é um jogo exclusivo pra PS4 Ambientado no ano de 2036, Metro Exodus não poderia ficar de fora dessa lista de jeito nenhum, né, galera Afinal de contas, pelo menos pra mim e pra quem já jogou a série Metro Redux e Last Light foi um dos melhores jogos que já joguei, velho E depois de ver o anúncio triunfante do Exodus na E3 Eu fiquei bastante animado O Exodus continua a história do Last Light, né E a gente vai continuar aí com o nosso protagonista Artyon Que se encontra aí com 23 anos de idade A história se passa ao longo de um ano Começando lá no severo inverno nuclear do Metro E outro personagem importante também Que retorna do jogo anterior Inclusive do livro Metro 2035, pessoal É Ana Que agora é a esposa de Artyon Ah, jovens, como eu tô ansioso por esse jogo, mano Se você não conhece a saga de Metro Eu te aconselho muito a jogar É muito louco, velho Sem dúvidas Com certeza Eu falo, né Eu falei e repito novamente pra vocês Que foi um dos melhores jogos que já joguei E que finalmente tá de volta Na atual geração de consoles Eu fiz série dele aqui no canal Totalmente completa, tá Se você quiser O kart tá disponível aí agora pra você Enfim, pessoal O Exodus tem data de lançamento prevista Pro dia 22 de fevereiro de 2019, né E a gente vai poder jogar ele no Xbox One No PC Ou aí pra quem é dono de Playstation 4 também Um dos jogos mais aguardados de 2019 também, galera É Sekiro Shadow Die Twice Game de ação e aventura em terceira pessoa Que por sinal ele é assim, bastante lembrado E com meras semelhanças da série Dark Souls, tá Infelizmente pra alguns o jogo não vai apresentar elementos de role and play Até onde eu sei pelo menos Ou seja, a gente não vai ter aquela possibilidade De customização do personagem De classes, tá ligado Ou de upgrades também Além de não ter elementos multiplayer Ao contrário disso tudo, pessoal O Sekiro vai possuir muitos elementos stealth E vai permitir aí que a gente saia matando Uma porrada de inimigos sem ser visto Lógico, né Isso vai depender só da sua habilidade, mano Esse aqui é o Shadows Die Twice Vai ser lançado no dia 22 de março Até onde eu sei pelo menos Se houver alteração aí de alguma data De algum jogo que eu tô falando aqui Eu vou compartilhar com vocês Pra gente ficar mais antenado E ele vai ser lançado também pro Playstation 4 Pro Xbox One e pro PC, viu pessoal? Quando eu penso que 2019 não poderia ser melhor Aí vem Kingdom Hearts 3 E me prova totalmente o contrário Com promessa de lançamento Pro dia 25 de janeiro no Japão, galera E quatro dias depois no resto do mundo A 12ª edição aí de Kingdom Hearts Continua, né As aventuras do título anterior E o último capítulo da saga Darkseeker, né Depois dos eventos em Kingdom Hearts 3 Sora é acompanhado aí por Pato Donald Pateta e o Rei Mickey também Além de Rico Nossa missão no game É a busca pelos Sete Guardiões da Luz, né Pela chave do retorno dos corações Enquanto a gente tenta frustrar os planos Do Mestre Xena Horde De provocar aí, né Uma segunda guerra nas chaves A jogabilidade desse Kingdom Hearts, pessoal É muito similar à dos jogos anteriores, tá Então você não vai ter dificuldade nenhuma Na jogabilidade do game Kingdom Hearts 3 vai ser lançado no Xbox One E no PS4 Até onde eu sei, beleza Ganhador do prêmio E3 desse ano No quesito ação Anthem é a próxima grande promessa da Bioware, pessoal Esse jogo vai ser louco demais, mano Só pelo que deu pra ver nas gameplays divulgadas Na E3, velho Deu pra perceber que a gente vai ter Uma liberdade absurda na exploração Com o personagem, velho Anthem é um RPG online Que tem promessa de lançamento Pro dia 22 de fevereiro do próximo ano, tá E ele vai ser jogado totalmente em terceira pessoa E ele vai ser jogado totalmente em terceira pessoa Em um mundo aberto Muito da hora, mano Aqui também a gente vai contar com alguns exosuites, né Completamente personalizáveis Que por sinal foi mostrado na E3 também Enfim, eu tô vendo que 2019, mano Vai vir com força total, velho Isso é louco, mano Só lançamento foda Falar dos jogos mais aguardados de 2019 E não citar Resident Evil 2 Remake, mano Não adianta nem eu fazer essa lista aqui, velho Na moral mesmo Esse é um dos jogos que mais joguei em toda a minha infância E adolescência, com certeza, né E a parte melhor de tudo isso, galera É que além desse jogo ser muito foda O produtor disse que tem grandes chances De outros Resident Evil serem remasterizados Principalmente o Code Veronica, né E o Nemesis, que foi outro Resident Evil Que eu joguei pra caralho, mano Joguei muito mesmo A partir do dia 29 de janeiro, pessoal A gente vai poder aí apreciar essa obra de arte No Xbox One No PC e no Playstation 4 também, beleza? Qualquer novidade que surgir de Resident Evil Remake Eu vou compartilhar com vocês em breve J-Facts Continuando a emocionante história do quarto título da série Gears of War 5 traz um mundo totalmente desmoronado, galera A confiança da humanidade aqui na tecnologia, mano Chegou ao fim, infelizmente já era, né E os inimigos tá se unindo pra acabar com todos os sobreviventes Aqui no game a gente vai controlar Kate A gente vai viajar por um mundo rico e muito hostil Pra descobrir aí as origens de Locust E lutar pra proteger o que restou, tá? Nesse jogo, a gente vai ter um mundo muito maior E muito mais ousado, pessoal E como muitos já sabem O Gears of War 5, ele é exclusivo pro Xbox One E pro PC também, né E vai ter disponibilidade 4K Ultra HD no Xbox One X Além de várias outras melhorias Gears of War 5 vai ser lançado no início de 2019 Dos mesmos criadores de Alan Wake e Quantum Break Control faz parte da grade dos jogos mais aguardados de 2019, tá galera Ele é jogado em terceira pessoa E se passa num ambiente aí com elementos sobrenaturais E ritualísticos Onde a gente precisa manipular esses acontecimentos Pro nosso próprio propósito Além de poder adquirir objetos de poder A gente vai ter várias habilidades sobrenaturais aí Teles cinéticas Por exemplo, a personagem vai poder usar detritos Pra formar um escudo defensivo, tá ligado? E arremessar objetos contra inimigos também Além disso, o jogo vai oferecer muitas oportunidades de exploração, pessoal Eu ainda não sei certamente o dia de lançamento desse jogo Mas pelo que parece Ele vai chegar nas lojas em abril de 2019 No Playstation 4 No PC e no Xbox One, tá? A gente sabe que as grandes lendas com certeza Não podem ficar de fora dos mais aguardados de 2019, galera E é por isso que eu coloquei Devil May Cry 5 nessa lista O jogo tá programado por dia 8 de março do próximo ano, né? E vai retornar aí com um Nero e um Dante mais velho Além de um novo personagem misterioso Nomenado apenas aí como V Esse Devil May Cry, galera Vai ter uma jogabilidade bastante semelhante aos últimos títulos da série E a história se passa vários anos depois dos eventos Devil May Cry 2 Pelo que parece, Devil May Cry 5 vai ser jogado no Xbox One No PS4 e no PC A gente sabe que infelizmente Tom Clancy se foi, mano Mas deixou um legado extraordinário, véi E um deles é The Division 2 Que teve uma divulgação eufórica na E3 Que cês tão ligado Nesse The Division, galera A gente vai contar com o modo campanha Modo online PVP E cooperativo também Que vai oferecer mais variedade nas missões E nos desafios do que o decorrer da história desse jogo, tá? Infelizmente aqui é Washington tá em colapso E a ausência da lei e a instabilidade Ameaça a sociedade, mano É aí que os agentes aí da Divisão Vai chegar na parada pra resolver o problema Que assola a cidade The Division 2 foi oficialmente anunciado Pra ser lançado no dia 15 de março do próximo ano, né? Pra quem tem Xbox One, PS4 ou PC Fica tranquilão, jovem Esse jogo aqui vai ser lançado pra todas as plataformas Então fica assim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Onde por sinal a gente pôde ver Que 2019 vai ser frenético, galera Esses pra mim foram os 10 mais aguardados do próximo ano Mas claro, vai haver muito mais jogos E um dos jogos grandes que eu esqueci de citar aqui pra vocês É o Death Stranding, tá? Um grande lançamento também programado pra 2019 Além de muitos outros Se você gostou do vídeo Não esquece daquele like fortalecedor Que ajuda muito no crescimento do canal E na divulgação do canal também E claro, se ainda não é inscrito Se inscreve, jovem E compartilha o vídeo pro seu amigo ficar antenado Do que adquirir no próximo ano Afinal de contas Nossa carteira em 2019 Se não sangra, jovens Vai sangrar E pra você Qual o jogo mais esperado de 2019? Comenta aí embaixo e compartilha com a gente Um grande abraço a todos vocês E tudo de bom sempre Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau.